Eu nem sei como te dizer Fui complicado, amor, eu sei Por quantas vezes sem querer Falei contra o amor e desdenhei Pra não chorar, pra não sofrer Melhor não amar, mais fácil, enfim E era assim a minha lei Até você chegar pra mim Desculpe o que eu não fiz Desculpe o que falei Nunca deixei ninguém entrar na minha vida Desculpe é girassi Desculpe nunca amei Eu nunca amei, pois nunca encontrei Alguém como você Eu nunca amei, pois ninguém fez minha força estremecer Eu nunca amei, pois ninguém me fez cantar, sair de mim Eu nunca amei, pois você é o meu princípio, meio e fim Pra não chorar, pra não sofrer Melhor não amar, mais fácil, enfim E era assim a minha lei E era assim a minha lei Até você chegar pra mim Desculpe o que eu não fiz Desculpe o que eu não fiz Nunca deixei ninguém entrar na minha vida Desculpe é girassim Desculpe nunca amei Eu nunca amei, pois nunca encontrei Alguém como você é o meu princípio, meio e fim Eu nunca amei, pois ninguém fez minha força estremecer Meu princípio, meio e fim Meu princípio, meio e fim Alguém como você é o meu princípio, meio e fim Eu nunca amei, pois você é o meu princípio, meio e fim Eu nunca amei, pois você é o meu princípio, meio e fim